Bom, Atrial, ainda bem que você melhorou, viu, cara? Tô super preocupado com o projeto lá do mini-shopping, cara. O maneco não atende mais os meus telefonemas, eu tô preocupado. E o pior é que eu fui lá no terreno e vi que a obra já começou. E sabe o que eu vi? Exatamente o nosso projeto. Como é que pode? Você falou com ele pelo telefone? Não, não falei, mas eu vou procurar saber se eu observar. Ah, tá bom. É estranho mesmo isso, né? O projeto com o mini-súnico... Alô, por favor, eu gostaria de falar com o doutor Sampaio. É o Teodoro Dias. Obrigado. É, é urgente, sim. Obrigado. Alô, doutor Sampaio? Teodoro, como vai? Tudo bem. É, soube o projeto. Como é que é? Soube que eu tava doente? Que eu ia fechar o escritório? Mas peraí, doutor Sampaio, eu não tô entendendo. Sim, não, mas me diga uma coisa. É, o projeto. Por acaso a companhia passou pra uma outra pessoa, pra um outro arquiteto? Ah, não. O projeto é nosso. Sei. Não, eu entendi, perfeitamente. Tá. Eu vou entrar em contato com o senhor. A gente vai sentar. Vamos conversar isso mais detalhadamente. Tá certo? Isso. Obrigado. Passar bem. Ele tá com todos os orçamentos na mão, as plantas, tudo. Eu acabei de descobrir a história mais louca. Puxaram o meu tapete. Eu fui traído. E eu fui traído por uma pessoa aqui de dentro do escritório. Eu te avisei, não é, Tel? Eu te avisei e você foi o único que não quis enxergar. Peraí. Qual é a de vocês, hein? Vocês estão pensando que fui eu? Eu não tô pensando não, Mauro. Eu tenho certeza. Gente, essa não. Eu posso ser tudo menos traidor. E não fui eu que fui atrás do maneco pra saber o que que tava acontecendo. Por que que eu ia fazer isso se eu tivesse entregue o projeto pra ele? Me diz. Por quê? Pode ser que você não seja traidor. Mas ladrão, todos os jornais dizem que você é. Você roubou o projeto do Tel. Peraí, Raul, calma. Tá faltando gente aqui nesse escritório. Você já dá uma olhada? Percebeu? Se você tá querendo ensinar alguma coisa contra a Tainá, saiba que ela tá na rua cuidando dos teus endereços. Ah, cuidando muito dos meus endereços. Eu acabei de falar com o doutor Sampaio. Sabe o que que ela falou pra ele? Que eu ia dissolver a sociedade. Ia fechar o escritório. A sua Tainá. Boazinha. Tão interessada em me ajudar. Ela acabou oferecendo o projeto. Uma solução pra destruir o projeto. Sabe qual foi? Abrindo o próprio escritório. Levando toda a minha clientela lá pro escritório dela. Ela levou o projeto mais importante do meu escritório, Raul. Como quem tira o doce de uma criança, pomba. Eu não tô acreditando que foi a Tainá que apontou isso. Que safara. Tá vendo, Raul? Tá vendo aí? Ela te usou. E quando eu te falei, você não me acreditou. Foi? Foi ou não foi? Mauro. Pra se acusar uma pessoa tão gravemente, é preciso citar provas. Ah, Raul. Provar o quê? Você acabou de me ver falando aqui com o cara, com o doutor Sampaio. Quer mais prova do quê? Ela levou a minha clientela pro escritório dela. Você quer provar o quê? Quando você me falou que o Mauro era mau caráter, que eu não deveria acreditar nele. Você pediu pra levar os meus projetos pra sua casa, porque lá estariam mais seguros. Eu permiti. E a segurança? Eu passei os projetos pra Tainá. Ah, não. Eu não acredito que você dê os projetos na mão da Tainá. Será que você é tão idiota assim, Raul? Eu não sabia, Mauro. Eu não sabia. Ela me pareceu tão dedicada ao Theo. Tão amiga dele. Eu fui um idiota. Ela me usou o tempo todo. E eu caí direitinho no conto do vigário.